E aí galera, beleza? Se liga só. Galera, hoje vou passar pra vocês, vou ensinar pra vocês como fazer para o cão caminhar ao meu lado, andar ao meu lado, enfim. Lembrando galera que esse é o método que eu fiz com o Iron desde quando ele era novinho, tá? Vou filmar o Iron um pouquinho pra vocês. Esse é o método que eu faço com ele desde quando ele era bebezinho, que ele chegou ali em casa com 77 dias de vida, que ele não podia passear na rua. Então eu já fui preparando ele no pátio da nossa casa mesmo, pra poder caminhar na rua, né? Tranquilamente quando ele já pudesse sair, quando o veterinário já tivesse liberado ele. Foi um método que ajudou muito a gente, tanto é que eu e a Vanessa nos surpreendemos, porque realmente os primeiros dias ali, que ele pôde sair na rua, ele já começou muito bem. Óbvio, tinha as vezes dele ali de querer puxar na guia, normal, todo cão faz isso, principalmente porque ele nunca tinha saído, então ele já era ansioso desde novinho, né? Mas é um método que ajudou pra caramba, assim, hoje ele anda bem certinho com nós e eu acredito que isso ajudou muito. E aí eu vou passar o meu método, galera, tá? Que deu muito certo com o Iron. O ideal é fazer o quê? Desde novinho você pega o seu cão ali com 70 dias de vida, já vai ensinando no pátio de casa mesmo, até quando ele puder ser liberado na rua. Dá pra fazer isso na rua também nos primeiros dias de passeio? Dá, também dá, bem tranquilo. O que que consiste? Eu vou pegar, deixa eu ver aqui, hoje eu tô sem petisco novamente, então eu vou com a ração, na verdade só tenho um pouquinho de petisco, então eu vou pegar a raçãozinha dele, eu vou segurar, já vou pôr a guia nele e a coleirinha, ele vai andar ao meu lado e eu vou premiando ele. O ideal seria que você já, que o seu cão já saiba sentar, tá? Que vai facilitar ali na hora do manejo e na hora de você ofertar, né, a raçãozinha dele pra ele, né, o petisco, o prêmio, enfim. Aí ele vai andar do meu lado e se ele andar ele ganha o prêmio. Aí depois da evolução você começa a correr com ele ao seu lado e se ele acertar você premia. Aí depois vai começando a andar ao redor da sua casa, assim, até o dia que ele puder andar na rua. Eu recomendaria, não foi algo que eu fiz, mas eu recomendo, quando você puder sair com ele na rua, inicialmente faz isso aí do mesmo jeito que você faz em casa na rua, leva o petisquinho, enfim, bem tranquilo, tá? Esse método aí eu aprendi, o ideal seria com o cão filhote, né? Porém, se você já tem aí um cão que já é adulto, vai dar o mesmo resultado, vai dar certo também. Às vezes vai demorar um pouquinho mais e tal, mas dá certo, beleza? Aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, galera, é normal que nesse processo aí, no qual você está ensinando o seu cão, ele te mordisque bastante, tá? Ele vai pegar bastante a ponta dos seus dedos, dói. Ainda mais agora que está bem frio aqui em Santa Catarina, é algo que dói um pouquinho, mas você não pode corrigir ele, porque não é culpa dele, né? Aí, com o tempo, ele vai pegando a prática e ele não vai mais te morder os dedos. Mas o que ele quer ali é, exclusivamente, o petisco. Se acontecer de no meio do caminho ali, da corrida, enfim, você perder o petisco, digamos assim, o cão pegar, não tem problema, tá? Ele vai acontecer, é normal, até você ir pegando o jeito. Por exemplo, o Iron, como faz tempo que eu não fazia mais esse exercício com ele, ele me mordiscou várias vezes, doeu, porque está bem frio agora. Mas é normal, aí com o tempo, quando você começar a caminhar com ele, começa caminhadinha aí de 5 minutinhos, né? Vai fazendo esse exercício com ele na rua, 5 minutinhos por dia, termina com o cão sempre em alta, ou seja, sempre acertando. Foi, voltou, ah, deu 5 minutinhos, foi pouco. Não, foi excelente, porque ele recém está aprendendo a sair na rua. Ah, mas o meu cão já é adulto, ele já sabe ir longe, só que ele me puxa sempre. Ao fazer o exercício, é 5 minutinhos. Aí, à medida que você vê aí que ele vai evoluindo, você vai aumentando o tempo de passeio e retirando o petisco, beleza? Então, galera, o videozinho de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, façam esse exercício. Se fizerem, comente aí, deixe nos comentários se está gostando, se está dando resultado, enfim. Mande aí para um amigo seu, né? Alguém que precisa ver esse vídeo, alguém que gosta de gente e cachorro. Curte, comenta, compartilha. Forte abraço a todos. Valeu!